Seja a flor e nunca o espinho Seja a luz que brilha meu caminho Vem comigo, vem pra festa Vamos juntos festejar Seja o botão e a flor a perfumar Com você meu caminho é som e luz É você a estrela que reduz Com você meu coração Vai sempre estar É você meu lembre para navegar Ouço o canto Seja a flor e nunca o espinho Seja a luz que brilha o meu caminho Vem comigo, vem pra festa Vamos juntos festejar Seja o botão e a flor a perfumar Com você meu caminho é som e luz É você a estrela que reduz Com você meu coração Vai sempre estar A minha fé na tua luz A minha fé na tua força me conduz 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 E a minha fé na tua força me conduz Vamos juntos festejar A minha fé na tua força me conduz A minha fé na tua força me conduz A minha fé na tua força me conduz Amém Eu sou a fonte que não seca Sou a luz do sol que te desperta Eu sou o caminho, a verdade, a vida Que te convida para amar Que te convida para amar Eu sou o vento que balança Sou a fadiga que não te cansa Eu sou o perfume da flor que te encanta Eu sou o imenso azul do mar Eu sou o imenso azul do mar Eu sou a luz e a vida a cor Eu sou o amor Sou a alegria e o seu calor Eu sou o amor Sou o verde escuro da floresta O cantar dos passos e festas Eu sou as águas que correm do rio tranquilo Eu sou o porto e o barco a navegar Eu sou o porto e o barco a corar Eu sou a luz e a vida a cor Eu sou o amor Sou a alegria e o seu calor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Se inscreva no canal 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 Tenho você e meus pensamentos Não esqueço um só momento Como é doce o meu viver No sobe e desce da vida Vejo a luz na imensidão Vou sorrindo, vou cantando, deixando o amor brotar do coração Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sinta alegria e o prazer Vem, como é doce o meu viver No outono ou primavera, o jardim de uma nova era Esperando o verão chegar Esperança em cada sorriso, em cada gesto amigo O amor está no ar Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sinta alegria e o prazer Vem, sinta alegria e o prazer Vem, como é doce o meu viver No outono ou primavera, o jardim de uma nova era Esperando o verão chegar Esperança em cada sorriso, em cada gesto amigo O amor está no ar Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sinta alegria e o prazer Vem, como é doce o meu viver Não há tempo pra esperar Um tempo pra falar do amor Serenar os corações Sentir no frio o seu calor Se tudo assim a luz do sol Vê surgindo entre as montanhas Entre as nuvens vejo a luz brilhar E nasce em mim um novo olhar Minha vida entrego inteira a você Sigo o caminho que me faz renascer Entre os espinhos vejo as flores encantar Nasce em mim um novo olhar Eu quero sempre o seu amor Iluminando a minha vida Quero sentir o seu calor Pra sempre em minha vida Não há tempo pra esperar Faça o seu mundo de amor Seja semente a germinar A vida tem sempre um novo olhar Viva a vida Sem mágoa e sem dor Siga a jornada E o caminho em flor O amor lhe ensina O amor lhe ensina Pra sempre em mim um novo olhar Pra sempre em minha vida A vida A vida A vida A vida A vida Eu quero sempre o Seu amor Iluminando a minha vida Quero sentir o Seu calor Pra sempre em minha vida Eu quero sempre o Seu amor Iluminando a minha vida Quero sentir o Seu calor Pra sempre em minha vida Pai, contigo eu vou estar Cuidar do outro Como irmão Seguir meu caminho em oração Mais perto eu quero estar, Senhor Te seguir com tudo que eu sou Cantar a vida em Aleluia 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 Abra sempre o Seu coração Lembre que somos todos irmãos Em Seu caminho Eu quero seguir E não importa onde estiver No vale ou no monte Vou te amar Juntos cantaremos Aleluia 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 Irmãos, já estive antes aqui Já caminhei por todo este chão Sozinho nas montanhas em oração Juntos sempre vamos estar Com os anjos em coro Vamos cantar o amor Graças e aleluia 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 Senhor, me ensine o amor e o perdão Me traz alegria ao meu coração Me ergue das quedas do meu caminhar Toda minha vida dedico a Ti E ao mundo inteiro eu quero cantar Algo Graças e aleluia 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 Confio na força e a bondade de Deus Em tudo que já aprendi com amor Com a amizade e o valor em perdoar Com a amizade e o valor em perdoar Aleluia 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 Como um raio de sol Você vem pra me aquecer Na paisagem da janela No desfile da passarela Meus pensamentos vejo você Nos meus sonhos, meus desejos Do teu calor e dos teus beijos Que vem como a ventania Que me carregam pelo dia E a certeza de te encontrar Meu amor só pra você Meu amor só com você Que eu desejo caminhar Meu amor só pra você Meu amor só com você Que eu desejo caminhar No nascer de um novo dia Seu sorriso me irradia Como é bom estar ao seu lado Como é bom sentir-se amado Como é bom poder amar Meu amor só pra você Meu amor só com você Que eu desejo caminhar Meu amor só pra você Meu amor só com você Que eu desejo caminhar Meu amor só com você Meu amor só pra você Meu amor só pra você Meu amor só com você Que eu desejo caminhar Meu amor só pra você Meu amor, só com você Que eu desejo caminhar Meu amor, só pra você Meu amor, só com você Que eu desejo caminhar É o amor que liberta Das algemas da dor E ajuda em festa A voltar ao Criador Vem cá, meu irmão Companheiro na lida Abre o teu coração E agradece a vida O meu sonho é cantar O amor que reluz Plantando a semente Sob a chuva de luz Quem vive assim Sempre ajuda em perdoar E ninguém o magoa Nas estradas sem fim Alimenta a esperança Pois o que se quer Sempre alcança O meu sonho é cantar O amor que reluz O amor que reluz Sob a chuva de luz 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 O meu sonho é cantar O amor que eu Plantando a semente Sob a chuva de luz Não me parece Lá é uma espécie Queenta a gente Maravilha A espécie Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem A vida passa, o tempo passa, não perca tempo em um mundo sem amor Doe sempre seu carinho, um sorriso, seu calor Faça o mundo mais feliz, seja belo como a flor Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem O vento vem embalando as ondas do mar Vejo a luz no horizonte, a luz do seu olhar A brisa vem soprando e o barco chega devagar Coração fazendo, faz até a hora de você chegar Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, seja forte, viva amor e passa o bem A vida passa, o tempo passa, não lamente o que vem Pense forte, viva amor e passa o bem Sei que a vida passa o bem Sei que a vida passa amor, não lamente o que vem Pense forte, viva amor e passa o bem Música Veja a luz que lhe espera amor Não se aflige nada, não se aflige nada acabou Oh, ele veja ao seu redor O bom da vida é encontrar A vida é como um conto amor Uma história nova pra contar O bom agora você pode lembrar Enquanto espera pra mais uma vez voltar O bom agora você pode lembrar Enquanto espera pra mais uma vez voltar Enquanto espera pra mais uma vez voltar O objetivo é a evolução Na busca da tal felicidade Plante rosas, não esqueça Dois espinhos A vida tem sempre dois caminhos Só você pode escolher A decisão está sempre com você A vida tem sempre dois caminhos Só você pode escolher Só você pode escolher A decisão está sempre com você Sorri a esperança Sempre se renova A boa colheita é saber plantar A subida da montanha É fatigante e não lamento O suor a derramar Passo a passo você chega lá No alto da montanha você vai contemplar Todo esforço irá recompensar No alto da montanha seus olhos vão brilhar Todo esforço irá recompensar No alto da montanha seus olhos vão brilhar Todo esforço irá recompensar No alto da montanha seus olhos vão brilhar Não se esqueça da cura No alto da montanha seus olhos vão brilhar O estforço irá recompensar No alto da montanha seus olhos vão brilhar A CIDADE NO BRASIL Acredite no amor, não deixe sua fé sucumbir Mantenha sempre a esperança, o melhor caminho a seguir Juntos sempre vamos estar Lado a lado em um só caminhar Meus olhos choram, sinto as lágrimas O meu rosto banhar Não tenho medo, segredo O Cristo está no meu caminhar Na noite escura Logo vem O sol a brilhar Sigo a leveza do vento Do compasso do tempo Com Cristo em meu caminhar Ter o seu sorriso me faz renovar Meus pensamentos me levam No caminho que você está Sigo uma luz Sigo uma luz Lá no alto Que brilha Com Cristo em meu caminhar Meus olhos choram Igual a leveza do vento Do compasso do tempo Com Cristo em meu caminhar Seu olhar me ensina Como ser feliz Me ensina a amar Seu olhar me ensina a viver feliz E perdoar E ser feliz no bem Hoje eu vivo A maravilha Do amor Corre os dias Esqueço o tempo Que já passou Sigo em frente Vejo em toda a gente Mil maneiras para amar Meus olhos choram Sinto as lágrimas Do meu rosto Do meu rosto Não tenho medo Segredo Cristo está Em meu caminhar Na noite escura Logo vem Logo vem O sol a brilhar Com Cristo em meu caminhar Com Cristo em meu caminhar Seu olhar me ensina A viver feliz E perdoar Pra ser feliz no bem Vim Vim aqui pra ser feliz E a certeza E a certeza de quem sou E eu sei Só o amor É só o amor Que me faz feliz Assim Vem viver Vem viver Vem ser feliz Em cada dia Em cada dia Em cada dia Em cada olhar Olho azul Pra te encontrar E eu sei Você já está em mim Então sei que sou feliz Porque você já vive em mim E eu sei Só o amor Só o amor Posso libertar Só o amor Ilumina É nosso caminho Só o amor Não nos deixe seguir sozinho Vem viver Vem ser feliz Vem ser feliz Vem viver Vem ser feliz Ó Vem lui Agora vou espalhar pro mundo, sim Só o amor que nos faz feliz assim Vem viver, vem ser feliz Só o amor ilumina nosso caminho Só o amor ilumina nosso caminho Vem viver, vem ser feliz Vem tu que te leva, não sabe o que faz Viver sem você, amor, eu não consigo mais Os dias são tão longos e a noite eu somo duro Voa, voa, vem depressa ilumina teu quarto escuro Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais Vem tu que te leva, não sabe o que faz Viver sem você, amor, eu não consigo mais Os dias são tão longos e a noite eu somo duro Voa, voa, vem depressa ilumina meu quarto escuro Só você me faz sentir em paz Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais Só você me faz sentir em paz Com você viver é bom demais E só você me faz sentir em paz Com você Chove e a natureza agradece As contas de vida que caem do céu Vem, a noite a terra agradece As estrelas brilham de novo no infinito Amanhece e o orvalho agradece Os raios de sol que aquece o universo A vida é um sopro que resplandece Alegrando o meu coração Sinto a vida chegar Vê a vida passar como um sonho Seja belo o que vir Deixa vir sem chorar os seus sonhos Faça vir o amor como um todo Deixa vir o amor como um todo Faça vir o amor como um todo Deixa vir o amor Sol ilumina meus dias A lua eu acho que sempre nos guia Muitas vezes temos que escolher Com Deus no coração tudo pode vencer O caminho certo vai acontecer A alegria e a paz vão permanecer O amor vai sempre florescer Viva no bem que o bom é viver Sinto a vida chegar Vejo a vida passar como um sonho Seja belo o que vir Deixa vir sem chorar os seus sonhos E agradeça Sempre E agradeça Sempre Deixa vir o amor como um todo E agradeça Sinto a vida chegar Vejo a vida passar como um sonho Seja belo o que vir Seja belo o que vir Deixa vir sem chorar os seus sonhos Faça vir o amor como um todo E agradeça Sempre Faça vir o amor como um todo E agradeça E agradeça